Muito bem, então a gente pode passar para a última parte. Imagina que meu tempo esteja próximo de estourar. Gilberto, você controla aí, me avisa quando eu tiver que acabar. O que nós vamos ver? Que os organismos funcionam então como pequenos mundos. Na verdade, como o organismo tem que se relacionar, como esses dois mundos se relacionam. Então vejam, essa é uma foto do Chagas Filho, do fundador do nosso instituto. Todo mundo mostra sempre ele velhinho. Eu acho que a gente mostra ele garotão, bonitão, que é como eu acredito que as pessoas gostam de ser lembradas. Mas olha, essa aqui é uma citação do livro dele, que é um livro super bacana. Uma aula de história da ciência, no Brasil principalmente, onde ele fala, vejam, aqui ele citando alguns pesquisadores de quando ele trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, quando ainda não era a Fundação Oswaldo Cruz, era o Instituto Manguinhos. Entre outros frequentadores, Amoroso Costa, Fernando Laboriú, Paulo Galvão, Antônio Silva Mello, Olávio Couto, Otávio Couto e Silva e Branca Fialho, participavam das tertúlias nas quais os mais variados problemas científicos sociais e muitas vezes históricos eram discutidos. Ali surgiu o trabalho de Álvaro Osório, a determinação do metabolismo básico do homem tropical. Olha que bacana! Isso é ecologia, gente! Importante sobre dois aspectos. Primeiro diz respeito à íntima relação de um ser humano com o seu ambiente. O segundo é a criação de um conceito fundamental para o nosso país, o emprego de modelos nacionais estudados pelas técnicas mais avançadas, o que de um modo geral significam técnicas internacionais. Esse é o conceito que define e determina o que se deve chamar de ciência nacional, o que não significa nenhum tipo de xenofobismo ou de estreito nacionalismo, mas é o melhor caminho para o desenvolvimento natural e social de nosso país. O que ele está falando aí? Da opção dele por estudar o peixe elétrico da Amazônia, o poraquê, e é isso que ele fala com o modelo nacional, um organismo que não fosse alguma coisa que estivesse estudando nos Estados Unidos ou na França, onde ele fez muitas visitas. Com essa ajuda eu vi o caminho que desejava seguir, eletróforos elétricos, condutores de eletricidade, como apelidou Linneu. Era uma espécie biológica que me permitiria estudar, ao lado das transformações bioquímicas em energia elétrica, os aspectos extremamente interessantes da bioquímica, bioestrutura e biologia celular, em um estudo comparativo com outros animais, principalmente aquáticos. Então, o doutor Chagas fazia ecologia, gente. A multiplicidade de possibilidades de linhas de pesquisa que um animal oferece traz ainda a oportunidade de uma investigação multidisciplinar. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, sediado na biofísica, é a pesquisa internacional na Amazônia, que é exatamente isso. Que é o caminho mais certo para o desenvolvimento científico, infelizmente perturbado hoje pela especialização linear. Então veja, o que ele estava falando está tudo aqui. O metabolismo do homem tropical, a relação do homem com o seu meio, e o estudo de fenômenos... E o estudo do homem com o seu meio. Essa figura é uma típica comunidade... É uma típica comunidade ribeirinha da Amazônia.